E quem também apareceu puto em suas redes sociais foi o Rossi. Após essa postagem da página último Maromba News, o Rossi deixou alguns comentários e também desabafou em seus stories. Se liga só no que ele comentou na postagem. Você pega um print horrível pra comparar com a foto editada de um cara que não é o campeão e joga pro público. Querem entender o que passa na sua cabeça pra forçar o público contra o Ramon. Compara ele com o campeão. Você além de brasileiro recebe salário da mesma empresa do cara. Que porra é essa mano? Você cola aqui em SP, treina com nós, troca ideia e tudo mais. Tá usando droga? Resposta do Odisco Maromba News. Vi seu comentário agora mano. Eu sou o Tim Dino. Aqui não tem imparcialidade. KKKK. Mas assim mano. Não tem como ser 100% justo com todo mundo. Tem hora que a foto favorece o Dino, hora não. A comparação é assim. Não tem como ser 100% justo e fiel. Minha ideia é o engajamento para o show. Fomentar o Olímpia, o confronto, o debate e a troca de opiniões. Você sabe dessa importância para o mercado, para as marcas e eventos e etc. Mas sou o Tim Dino, irmão. Não é porque sou da Max Titânio, e sim porque é Brasil, porra. Entendo e concordo com o seu comentário. Faria o mesmo se fosse um amigo, familiar meu. Beijos, cavaleio. E vamos para a Clássica aí. O que vocês acham da Clássica? A Clássica também vai ser pedreira. Eu acho que gostaria muito que o Ramon ganhasse. Mas eu tenho acompanhado a evolução do Sebanho. Eu acho que difícil. Até porque o Sebanho ainda também tem esse lado comercial, político. Que ele hoje é o cara que mais vende o esporte, mais vende o Olímpia. Então eu acho muito difícil ele perder o posto. Tem que chegar um bom tanto melhor que ele para ganhar dele. Então, se chegar pau a pau, não ganha. Se chegar pau a pau, acho que por questão política ele já não ganha. Então, mais o progresso que o Sebanho teve, eu acho que ele ainda leva esse ano. Porém, vem Wesley, vem o Ramon, vem o Urs, vem o Brion, o Marcos Fantástico, o Chão, o tal do Giossema. Vem muito bem também, espetacular, físico espetacular. Mas vai ser também muito bacana acompanhar todos os brasileiros. Quantos brasileiros no total? Deu Clássica? Doze? Uns doze brasileiros. Doze brasileiros. Ramon, o Benegate, o Zanca, o Zanca, o Fábio Júnior, o Livinho. Tem muita gente. Tem muita gente. Tem muita gente. Então vai ser bem bacana acompanhar. Acho que esse ano é a categoria mais bacana. É o Gurira, exato. Acho que esse ano é a categoria mais bacana de acompanhar. E vai ser a Clássica por conta dos brasileiros. Eu que sou bem patriota, torço muito pelos brasileiros, para o nosso esporte. Vai ser bem legal acompanhar a Clássica por conta disso. Sim, vai ser uma batalha pesada. Vai. E você, Gurira, acho que quem é que leva nessa daí? Ah, os top 5, vai. O Bion vai subir, né? O Bion, acho que ele fica o top 5. Top 4, o Wars. Top 3, o Wesley. Top 2, o Ramon, de novo. E o primeiro, o Cibã. Cibã. E aí, Jair? Tem como. Eu acho que o... Mano, eu vou me cancelar antes de eu ver estourar. Eu já acho que vai ser o Cerdão, o Wesley e o Ramon. Acho que o Wesley ganhou do Ramon. Eu acho. Eu acho que o Wesley não leva, não, cara. Mas eu estou vendo uns stories dele. Ele é muito bom. Eu acho o Wesley muito bom. Cara, e o que vocês acharam dessa puxadinha dele aí, que ele fez esses dias aí? Será que dá para pegar aí, Kimberley? De quem? Do Cibã? Não, do Wesley. Do Wesley. O Cibã fez uma também, fez uma gracinha. Uma aqui assim, né? Você está falando. É, o Wesley puxou o contrário aqui. O Lacerda, que é treinador, ele vai poder falar um pouquinho melhor disso aí. Eu não vi, mostra pra mim que eu vou comentar. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se ele... Ele deve estar pegando as dicas do Zenzo. Será, cara? Dos Tik Tok. Eu acho que é muita... Eu já perguntei pro cara, falta quantas? Aí ele, dez. Eu vou ler e falo, dez? Ele quer cinco do lado e cinco do outro. Estou fazendo um de lateral. É verdadeira, pô. Eu acho que era mais pra uma gravação do que pra treinamento mesmo, cara. Não é possível. Coloca o escumaromba aqui e aparece ele. É, voltou pra que não... Notícias do Marocca. Ah, tem a mens também, né? Tem o Diogo Montenegro. Vai chegar lá. Vini Pro, né? Vini Pro. É, tem bastante gente. As costas desse moleque. É, Vini tem as costas do sul. E tem o Kaká, né? O Kaká também vai chegar bem. O vídeo é esse aqui. Deixa eu mandar aqui pra quem vê. Vamos entrar. Tá no Old School mesmo. Eu acho que o Kaká vai chegar bem, cara. Se o Alemão acertar a condição... Eu acho que o Kaká é o futuro do Olimpia ali. Eu acho que esse primeiro ano, eu acho que é difícil pegar um top 5 ali. Eu acho que se ficar figurado entre os 10 já vai ser fantástico. Mas eu acredito firmemente que ele é futuro ali. Um grande nome no futuro. No próximo ano já. A gente vê o Chico desde vez em quando lá na Alba. Eu tô com o Chico. Não, ele é o que a categoria pede pra aquilo ali, né? Acho que é o que a categoria pede, né? É o Alemão que tá cuidando dele, né? Isso, é o Alemão. O Alemão é resenha também. O Alemão é resenha. 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 Ele teve aqui... Salve, Alemão. O Alemão. Ele deu uma comentada aí no post de hoje, né? Ele deu uma comentada. O nosso que é o Pio Raivoso. O físico dele é um físico bom. Um físico clássico, né, Alves? Um físico bem clássico, né? Mas, assim, eu acho que ainda o Ramon ainda tá na frente. O que acontece? O Wesley é o físico mais clássico do Olympia ali. Se a gente for comparar com a Old School, ele é o físico mais semelhante ali ao do Iron. Mas o físico dele ainda possui falhas. Possui muitas falhas comparadas ali aos melhores. Ele vem muito expressivo, né? Porque ele vem com muito volume. Ele é bem alto, então ele vem com um físico muito expressivo. Mas, se for avaliado do modo que tem que ser, uma simetria, um conjunto mais completo, ele perde. Ele perde o Ramon mais completo que ele. Você vê que o físico dele lembra muito, lembra o do Gorila que apresentou agora, né? Sim, sim. Um físico bem parecido. Sim, tem uma linha semelhante. Semelhante. Quer ver? Se você descer aí, a gente vai ver a remada. Pode descer. Tá lá embaixo. O que ele tava fazendo aí. Tem a dele e tem a do Sibã também. Sibã os caras colocaram... Não é ali em cima, não? Deixa eu ver. Essa daqui, ó. Essa do ministro. Isso aí, né? Isso. Ixi. A cintura escapular do Sibã é coisa de louco, né, cara? Não, tô em cor. É um negócio... E fora que pra categoria, pro peso dele, né? Ele pode atingir uma quantidade... É categoria de atleta alto, né? Atleta clássica, né? Quanto mais alto, o mais preciso, o maior você fica. Se você for ver essa pose dos dois, ó. Fica parelhinho, né? Sim, fica parelho. Parelho e o Fabinho também ali em cima. Incrível, né? Fiz como... O braço do Ramon é absurdo também, né? É o que é o braço, o antibraço, né? É o ponto forte, né? É o ponto forte. É o ponto forte. É muito agressivo. Nesse braço dele. Só quem viu de perto esse braço dele, você tá ligado como que é. Você... Ele anda no treino ali, esse braço ativo é absurdo. É o ponto forte.